Olá, meus amigos brasileiros, aqui quem fala é o Cher e estamos de volta para mais um vídeo no canal e a gente vai falar hoje sobre a segunda parte do evento Revenge of the Sinner isso vai ser meio que um guia para poder explicar algumas coisas aqui bom, primeiro de conversa a gente já sabe que são 5 estágios normais de história e depois 3 estágios de desafio, Challenge EX 1, 2 e 3 e, bom, qual o maior estágio para farmar? Logo, uma pergunta mais importante o 3, o Challenge EX 3 é o melhor, mas não pode usar amigo, talvez nem todo mundo tenha força para ganhar esse estágio apesar da Elia ajudar demais, ela é quase sola o estágio sozinha bom, eu coloquei aqui os vídeos na descrição, se você quiser ver como eu rotei esses bosses, você pode dar uma conferida a diferença não é tão grande para o Challenge EX 2, a gente tem o drop de 70 no EX 3 e o drop de 50 no EX 2, a diferença dos dois é muito pequena se você não puder farmar no EX 3, farme no EX 2, tá bom? agora vamos falar de novo, vocês já sabem como funcionam os Raid Bosses, a gente enfrenta eles podem aparecer no final de cada batalha, não tem nada novo influenciado com esses Raid Bosses quando eu comecei a segunda parte, eu já tinha terminado 10 desse aqui e 20 desse então não existe mais nada para mim fazer com esses bosses, a não ser que você queira o título que é absurdamente louco de conseguir 50 bosses aqui, é um desperdício total vamos falar agora da lojinha né, a gente tem muito item aqui e existe um problema porque não tem nenhuma forma de aumentar o drop a não ser usando as armas tanto a Dragonian Halberg quanto a Avengers World que estavam no Divino Weapon aqui a primeira parte quem aumentava eram os personagens, a Aérea e o Alfred e na segunda parte são as armas né, a gente já tinha visto essas armas aqui eu fiz uma análise também que vai estar aí embaixo e aqui ó, Avengers World e Dragonian Halberg então nenhuma dessas armas eu tenho, então eu estou farmando sem isso mas para quem tiver, use múltiplas para poder conseguir mais drops beleza? agora a gente vai falar de novo aqui do evento quais são os melhores itens para a gente estar farmando esse evento né, os itens melhores para estar farmando tem muita coisa boa aqui galera, esse evento é muito cansativo porque a gente tem tanto evento de farm que está deixando a gente cansado a partir daqui começam os itens da segunda parte né o Yggdras e o Brunch é obrigatório o Gold Bangle é obrigatório o Awakening Garnet é obrigatório para quem está próximo ou já tem uma arma Legendary Weapon eu acho que vale a pena para todo mundo farmar isso eu não tenho nenhum dos dois, mas estou farmando porque são tão mais raros que os Awakening Ember que vale a pena estar estocando eles mas olha só o custo né só de olhar aqui já os três dos primeiros itens a gente já passa de quatro mil de drop e eu já estou farmando isso aqui quase que o dia várias partes do dia e ainda não tenho nem quatro mil agora a gente vem aqui os Revenge Whitestone que são para dar Limit Break na espada de cinco estrelas que não vale a pena galera não vale a pena investir nisso olha o tanto de drop que você precisa a mais para poder fazer essa espada ficar em máximo Limit Break aí a gente tem os Files Gold Mag Defense Mag Defense Gold Mark III que eles também são muito raros e eu recomendo também farmar mesmo que seja doloroso aí depois disso a gente tem os Mark II dá para esquipar porque não vai dar para farmar tudo nesses eventos se vocês tiverem muito AP e tiverem pensando às vezes até em usar gema porque a gente vai ter três eventos correndo ao mesmo tempo e se você quiser pegar os Mark III você tem que pegar esses FS Enchancing também porque eles são o material base para fundir e aumentar o level olha o tanto de item que tem aqui galera é muita coisa a gente não tem mais de novos itens aqui são os Skill Ups os Skill Ups a gente teve que usar drop do primeiro da primeira parte né que era o Book eu não tenho mais nada para trocar com o Book vocês podem ver que eu troquei quase tudo ficou item que não é necessário mesmo tá bom então galera farm os Mark III os materiais responsáveis mas podem pular o 2 porque senão vai ser uma loucura e é AP demais para conseguir nesse evento bom agora continue usando a área de vocês usem o offer de quem tiver como amigo e se vocês conseguirem formar o X3 farm bom não tem muito para falar sobre esse evento porque realmente não tem tanta coisa nova assim do que a gente já não tinha falado antes então é isso galera espero que tenha ajudado de alguma forma a gente se vê no próximo vídeo falou